Erguem as mãos, soltem os tacapes e libertem a gostosa. Ai, essa barba, essa boina. Aí, Broto, acho que eu te conheço de algum lugar. Raul Seixas! Bicho! Eu tô querendo te conhecer um tempão! Vem cá, tu já não roubou a música minha não, hein? Peraí, companheiro. Esse não é o Raul Seixas. Esse é o grande comandante Che Guevara. Mas, comandante, eu achei que o senhor tinha morrido. Eu vi em todos os jornais. Não, eu não morrei. Aquilo foi tudo planejado. Uma grande jogada de marketing para incrementar a venda de mil camisetas e mil pôsteres com a minha cara. Mas, comandante, e a guerrilha? A guerrilha hoje é somente um hobby, uma atividade de fim de semana. O mercado das camisetas é muito mais lucrativo. Mas, um dia, nós volveremos a la guerrilha, ok? Sem mim, a revolução não seria nada. Estávamos em Serra Maestra Fidel, Camilo Sinfuegos e Jô. Jô? O que o Jô Soares estava fazendo em Cuba, bicho? Deixa de ser burro, companheiro. Jô é eu em espanhol. Você também estava em Serra Maestra, cara. Nossa, comandante, você diz coisas incríveis. Mas, me diz uma coisa, Broto. Todos os guerrilheiros são assim charmosos como você. Lucy, guerrilheiro não é charmoso. Guerrilheiros são homens feios, sujos, barbados, fedidos, suados. Ai, para, Vladimir. Você está falando isso só para me deixar estada, né? Ih, estou achando que é melhor a gente dormir para deixar o comandante descansar. Boa ideia, boa ideia. Vamos todos a dormir. Hombres de um lado, mujeres no tramalocas, ok? Para evitar problemas que prejudiquem a revolução, ok? Vamos dormir, vamos dormir. O que eu te falei, Luz? O sexo entre companheiros de luta só gasta a energia que deveria ser usada na luta contra as forças da opressão, opressiva e opressora. Eu proíbo esta cópula sexual. Vocês estão violando as regras revolucionárias do comandante Che Guevara. Calma, calma, camarada cuerno. Você não está entendendo bem. Che? Você? O que é isso, companheiro? Você me enganou? Você traiu os ideais revolucionários? Vocês, comunistas, são muito chatos, muito estressados. Não se podem nem dar uma trepadinha em paz. Olha, se não for pelo negócio das camisetas, eu já tinha saltado fora disso há muito tempo.